E a gente já comprou um sapatinho para mariar aqui, por aqui assim, é do lado Oxi, ó patrimônio artístico e cultural do Brasil, ó Tem que tomar cuidado com o celular lá de fora, segundo o Hugo aqui Essa aí é a famosa Rua do Lazer Olha só Ai, lotado Eu venho de Brasília, Nápoles, tudo aqui para passar o dia Pirinópolis Rua do Lazer Esses dias tinha um povo brigando aqui, disse que era por causa de política, bem no meio Como é que tiramos o rio aqui, Hugo? Não sabemos, na hora que chegar lá, vou levar a mão do rio que passa aqui em Pirinópolis Ai, que bonitinho Vamos ali para um restaurante já que a gente conhece Olha só, achou uma vaga Agora saiu, nós vamos Mas eu quero ir naquele restaurante lá de lá Dá para a gente ir até E aí E lá, né, né, lá Só paz e amor aqui em Pirinópolis Aqui está 500 por duas dores Olha, a Javalia vai sentar Olha, tem cadeirinha para ela Olha, música boa Olha, olha Olha Agora nós vamos lá no rio, né? Olha o neném descendo lá É, alegria Olha 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 Vamos ver se ela vai conseguir tomar álcool É É Sempre assim, né Ela quer mexer o suco Beber que é bom Olha 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 O que é isso? Tem que ser açúcar A princesa é lindo, né? A princesa é lindo, né? Linh ou inocente Seus anos em que fugiu de casa Às sete horas eu lembro que era errado Eu vou na boiça ir mais à noite É o provas de paz o namorado E ele passou sem mensagem O outro dia eu quero Ele caminha de garrafas de cigarros Sem amanhã fugir, só roubar a casa Ela não fala, agora ela vai achar Nossa, só de quinta, saia de borracha Preciso de uma grana, sei Quem traz o corpo essa marca Maria, Maria, que mistura a dor e alegria Mas eu preciso ter força, preciso ter raça Vamos botar o pé na água É a primeira vez que ela está colocando o pé na água De um rio, arruma a roupinha dela Vou botar o pé na água também Mas é gelado Nossa, que gelo, hein, filho? Vou jogar um pouquinho na nuca, o que você acha? Ela vai realmente Não, ela vai ter Olha, papai, olha Estadinha Presta, hein, que tirou do congelador essa água Vou passar no roxinho dele, olha Tirou do congelador Mamãe, ela está sentando a água, olha Ai, minha misericórdia Está muito gelada, deixa não Tem fralda aí? Tem, ué Não Pode deixar, ué Deixa eu banhar Tirar a roupinha Eu não quero não Vamos andar ali assim, ó Aí o povo fica assim, né A vida de São Paulo Como é que o povo vive em Goiás, né Tudo na roça Olha a roça seguida aqui, ó Manda um beijo, ó Olha a roça, como é que é Manda beijo Tô na roça Tchau 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 O povo não sabe como é que é viver em Goiás Mas é isso aí, ó Olha o céu bonito Ai, eu tenho vários lugares para tirar foto Vou parar pra tirar foto Olha o chifrudo aí, ó Olha o chifrudo aí, ó Vamos ver aqui A bonequinha aqui, Hugo, ela tem uma bolsinha, ó Bonitinha Vê quanto que é uma pão-maria, ó Uma dessa que é uma, uma dessa que é a bolsinha, ó Não sei né, que é uma, uma mina É sim Mágor 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 Tchau Mágor 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 Gosta de bolo O que você quer, Maria? Olha isso Que amor feio, o que eu comprei? Quem você comprou, hein? Eu comprei um negócio de café Que negócio de café? Ah, tá, porque eu sou viciada no café Comprou uma plaquinha Olha o tanto de coisa, gente O que você quer comprar, Hugo? Uma paneta As petecas Vamos dar uma olhada, mamãe Para hoje, sorrir, agradecer e prosseguir Vamos ver seu chaveirinho aqui do Gato Irinópolis, Goiás Esse chaveirinho que eu te dei aqui do Gato Vamos ver se você acha aqui Nossa, um milhão de chaveiros Aqui, ó O chaveirinho que eu te dei, ó Ah, tá pouquinho Feliz foi Adão Que não teve sogra Olha o cantinho aqui do desanime Aqui, Adão Olha o salsicha Esse aqui é Motlou, né? O nome desse aqui, ó É Motlou 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 Oh, Barney Ó, Marta Toro, será que eu consigo erguer? É pesado Que lato que é esse aí, Hugo? Arlenebete, ó Olha aí, ó Que bonita, hein? Dourada e outra branca Uma de 114 milagradas e outra de 117 Olha que bonita, olha o motor lá Aqui é a rua do lazer, né? Ó, aqui tem que tomar cuidado pra andar Mas não tô passando nessas ruas, gente É, é mais restaurante Só os restaurantes, né? É que eu gosto aqui do restaurante Porque nós vamos vir aqui Experimentar outros Porque lá é do lado do rio, né? Tem música ao vivo Aqui também é bom Os restaurantes que estão bons É onde que sai lá na feirinha Lá na feirinha, então Ah, aqui tem uns chefes de cozinha renovados, né? Ovo por bonito Oi Oi Ó, vi a senhora ali Eu pensei que era a minha amiga Dalva Aí eu olhei direito, não era Mas a Dalva também gosta de dar uma saída assim e viajar É bom Ela vai no Fusca dela, né? Como é que é o nome do Fusca dela? Ela é Marileno Fusca É do Marileno Fusca Ele tem nome, o Fusca Ah, todo Fusca tem que ter um nome, né? Estou até pensando em trocar o Fusca Aí, bonitinho aqui, ó Dá um ar europeu, né? No meio do Fusca No meio do Goiás Você tem vergonha, Marileno Fusca? Ah, eu só não gosto não Não é vergonha não Não gosta não? Não, não gosto não de Fusca Ah, quem goste Ah lá, tem um carrinho também, ó Comparável com o Fusca Ou com o Uno Também já é bem popular, né? Olha aí, que bonito É um restaurante Vamos lá na feira Ver o que eles estão vendendo lá Vamos ver lazer também Compra, loja Depois a gente vai lá É, ali onde faz compra? Vamos lá, vamos lá Aqui na feirinha Pode ser? Pode Aqui tem muita prata, né? O pessoal faz muito... Vamos descer aqui, ó Vamos dar uma volta Onde você quer ir primeiro, para ir? Vamos lá, a gente volta aqui, ó Tá, então vai Estou filmando Já E aí, gente, ó Já comprei aqui um colar Cheio de pedras Verde Por ele Obrigada Umas pedras verdes Ai, a famosa Suculenta Chinelinha de couro, ó Olha o cheiro bom do couro Biquíni É que ainda está cedo, né? Oi Oi, meu Deus Ó, vamos lá É, vamos lá Chegando cedo aqui Vou pegar a vada de mororó Ah, tem mororó? Cadê mororó? Olha lá o mororó Cadê? Vou mostrar para vocês a famosa árvore do mororó Olha, esse aqui é legal, ó Esse é um capacete, ó Ó Dois, três capacetes Achamos É a varinha de mororó, ó Ó, o que a minha avó falava assim para corrigir Beijo, flores e você quando bate Minha avó falava que pegava varinha de mororó Para bater na gente, ó Para corrigir, ó Ah, mas essa aí está seca Tem que ser uma que enverga bastante Você gostou disso aí, Maria? Gostou? Ixi, sua avó falava que era varinha de mororó Para corrigir as crianças Ó Ó o mororó Você não vai saber o que é isso Vai não Vai saber o que é o mororó, não É isso aí, é porque está cedo, né, Hugo? Não, não Olha, tem as coisas esotéricas aqui, né Esse aqui é o que? O de kiwi Olha que bonito aí, gente, ó Que usa brinco Que geleia Ah, foi esse rapaz que eu comprei na Uba O colar, né Faz tempo Faz anos, gente Comprei um colar dele aqui, ó Oi, tudo bem? Bem, à vontade Tem até hoje o colar que eu comprei de você É? Era tempo Tem muito tempo Tem muitos anos que a gente comprou É, que bonito, gente É cheio de pedrinha colorida Tem sempre alguns diferentes Sempre tem diferentes E eles são bem bonitos Eu não faço igual, né? Vale a pena comprar um colarzinho dele Igual aquele verde que ele comprou, não Não desbotou, nem nada, tá? Não, não tem nenhum Igual Nenhum defeito Igual, nunca sai igual Mesmo que eu tente fazer É Muito lindo Parabéns Dá, tem feito Mas, pela vez, a gente não te comprou É, vou Vou postar aqui para o pessoal conhecer Vocês vieram aqui, ó Como é que é o nome, senhor? José É Então, a gente vem aqui, ó Com o José Mas, assim, todo mundo me conhece por José Que lindo, né? Olha, tá vendo? Que bonito É, é muito bonito É É Muita festa Um dia de trabalho Tchau, obrigada Esse também, ó Ó Eu amo, assim Então, vamos Obrigado 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 vocês Com o tempo a gente volta Tá, volta mesmo Aí, a pessoa ali que é a outra rua, né? É, estamos descendo É a rua da, assim, do lazer também, mas é para a gente parte de compra Comprar Muita lojinha Olha os carrão que tem aí, gente Vem cá só Ó Aqui, ó Os casarão antigo Irinópolis A Maria já olha os brinquedos, né? De longe Olha lá Que lojinha bonitinha, hein? Mimos Gente, como é que é um cheiro ali? É um cheiro maravilhoso essa lojinha mesmo Ó Cheiro de alegria, de paz, amor aqui em Irinópolis A fonte É que tá seca A fonte que tá seca Boiobá Pousando Peste Nossa Que negócio É, porque acho que tem incenso, né? Olha o tanto de incenso Que lindo, hein, gente? Olha Olha que linda Que linda Olha essa loja linda Olha essa loja linda Olha a lojinha também, vamos olhar Vamos entrar Olha que bonitinho, gente Olha a Maria Quando você ficar mocinha vai querer brincar de bonequinha aí, ó De Casinha Na restaurante É Que criatividade, hein, Luga? É É Lugar dos artistas aqui, a Perinópolis Cheio de artista aqui, não Ah, de trindade, santo Tatuagem, não Não, calma Ah Eu tenho cara que faz tatuagem? Não, mas quer ver assim, vamos fazer um desenhar essa pele, né? Não, vamos Tô bem É O povo aqui é tudo legal, né? Qual? Qual? As coisinhas e leis Ah, tá Vamos ver Olha que bonito lá Olha que bonito lá Cachaça, gente, ó Azulejo Dá uma olhada Dá uma olhada, pode? Pode? Pode filmar? Pode? Pode filmar? Filmar, pode Olha que lindo esse mapa Já chega na porta com ele, que lindo, hein? Ah Ah Já mostra a foto Peraí Ei, não me enxergo Ei, você pensou? O que é? Você pensou? Você gostou? Gostou, pai? Olha, eu achei muito interessante Muito Eu gostei Você gostou? Demais, amei Olha esse do Garfield Que lindo, hein? Olha, ele de cachorrinho Uma casa, ser um gato é apenas uma casa, gente Só a verdade Gente, legal, tem cachorro, também, por é verdade Aqui, cuidado, dá outras chances de ficar com o beijo do gato Gostou, Maria, de algum? Gostou? Depois a gente pô, dá pra fazer assim, ó E... Tem como pôr a foto? Sim, a gente faz os fósseis aqui no painel Gente, e as fases? 40 minutos 40 minutos pra fazer Quanto que é pra fazer, moça? Uma areia pelo tamanho A gente tem a parte de 37 reais A gente tem a parte de 37 reais Olha só que bonito Olha esse aqui Então nós temos que ir lá tirar uma foto pra ela vir cá e fazer, então, ó Ainda não tirou uma foto ainda, assim, ó Vamos tirar, vamos fazer uns 30 Vamos, então, tirar uma fotinha Vamos lá pra frente Obrigada, moça Como é que é o seu nome? Olha aí, ó Você tem um... Sacão? 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 E outra curiosidade, né Todo mundo fala aqui que as coisas é caro Não é não As coisas aqui, gente, é tudo no preço certo Não tem nada fora de lógica, não, né? A gente comeu no restaurante? Normal os preços? Eu comeu demais Eu comeu demais, né? Olha os doces, gente Olha o tanto de doce Ah, eu tô com sede Olha só, pimenta e doce Oi Ó Achei de flores, olha Ah, eu lembrei da minha tia Que ela gosta de fazer artesanato, é Com galhos retorcidos e flores, né? Ela mesma faz as flores, artesanal Olha, ó Tia Célia As casinhas tendo que é bonitinha, gente Ó, que bom, ó Deve ser morar aqui no lugarzinho em si Essa é Goiás, né? Com a rede Vamos comprar uma água ou? Amiga, onde é andado? É, acho que é nós Olha aí Aqui, ó, vamos comprar água aqui? É, tem água aí? Vamos comprar água? Vamos entrar comidinha caseira Bem, né? Vem? Temos rock no sábado e à noite Ó, no sábado e à noite tem rock? Temos Olha, que legal Gente Como é que é a nome aqui? Espaço Eco Gente, olha lá Espaço Eco, ó Aqui, ó Olha só Que legal Espaço Eco De ecológico Vou mostrar pra vocês que são vários que aparelhos Esse vídeo consegue fazer o Zulgo pra vocês É tudo junto Tudo junto É, é separado, né? Vai aparecer Esse aqui Esse aqui que é o Jimmy Hendrix, o Hugo Esse aqui que é o Jimmy Hendrix, o Hugo Esse aqui que é o Jimmy Hendrix, o Hugo Esse aqui que é o Jimmy Hendrix, o Hugo Esse aqui que é o Jimmy Hendrix, o Hugo Esse aqui que é o Jimmy Hendrix, o Hugo Procurar o Hugo Olha aí, ó Música 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 Não é água. Opa! 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 Tá feliz, né? Olha lá, o tanto de peixinho. É a mesma loja? É. Olha a girafa, Hugo. Olha a girafa. Que bonitinho. Nossa, os artesanatos aqui são caprichados. Que lindo. E a mamãe, papai? Nossa, que bonito, hein? Quanto que é? 410. É uma escultura, né? Olha só que bonito. Olha esse cachorrinho aqui. gatinho. O artista que faz esse negócio aqui muito caprichado, gente. Olha lá. Encima é um 30 visitado pelo ovo. Olha. Olha só que lindo. 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 Obrigada. O que é isso? O que é isso? Aqui é outro café, aqui é outro que a gente veio E aí 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 A Bazaar. A Bazaar. Aqui tem bastante pousada, né? Tudo pousada Aqui tem bastante pousada E aí, né? E aí, né? E aí, né? E aí, né? Tem várias pousadas pra cá Não pode vir em Pirinópolis É o de sal E aqui é a frita A igreja É a matriz Nossa Senhora do Rosário Todo mundo vem aqui e tira foto Aqui em frente, dá uma foto aí Primeira vez que eu vi aqui Tira uma foto lá naquele lugar lá É em Porto Seguro, também tem umas casinhas assim Mesma arquitetura colonial Sushi, ó Cheio de peixe Ainda tá cedo, né? Aqui em Pirinópolis Então nós vamos ver se a gente vai Pra os lugares onde tá as cachoeiras Não sei se a gente vai conseguir entrar Pelo horário, mas Tão mínimo, né? Vamos ver Pelo menos a gente veio de fora, né? Da estrada É Maria A Maria ali, ó Na cadeirinha Oi Tão, tão 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Ai, gente, ó, tamo no caminho da Cachoeira das Aradas. Olha que legal. Meia adrenalina aqui nessas estradas de chão. Aí, gente, chegamos. Você quer ficar aqui ou você quer ir rapidamente? Não sei. Tem de medo, né? É assim. Vou ficar aqui. Tá um pouco mais pra frente, né, de chueiro? Só que lá tem que pagar, né? Mas não vamos pagar. Tem. Ainda vou ficar aqui. Vamos só olhar aqui assim por aqui. Vou filmar um pouco aqui pra vocês que... O celular tá acabando a bateria. Vamos mostrar um espaço depois aqui. E aí Tchau. 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 O que é isso? Já o tempo todo trabalhando Na cidade grande E aqui do lado, né? De Anápolis Uma natureza dessa Muito bom Vale a pena conhecer Olha quem já está aproveitando a água Tá nadando? Ai, ai Vai lindo pra lá, né Hugo? Isso, a gente vai cedo, ó Pode nadar, né? Ainda vamos trocar de roupa depois Olha a sua pequeira Ai, que linda Ela gosta de molhar o rosto Bom demais Sim, ó Vamos sentar aqui? Senta aí na pedra Olha isso Olha isso Que felicidade Aí, gente, foi nosso passeio Em Pirinópolis Lugar vindo maravilhoso Tá tendo uma partida de vôlei aqui Vou mostrar Olha a bola, olha a bola Toma a sua, rapaz Toma a sua Tchau, Maria Vamos dar tchau aqui pro pessoal Vamos finalizar o vídeo Vamos ali naquela Pontezinha ali Pontezinha ali pra finalizar o vídeo Que é bom, né? Que é Perto de tudo, né? Pirinópolis, Brasília Perto de Goiânia Perto de Anápolis Muito agradável Fala tchau, Maria Fala tchau Maria Tchau 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 Tchau, Pirinópolis Tchau 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 Tchau